Fala galera, eu sou o Fábio, aquela, a Camila, e nós somos do canal Mateando por aí. Pois então, hoje nós estávamos com planos talvez de voltar para o litoral, mas já tivemos convites para conhecer os lugares, então vamos ficar mais um dia por aqui, vamos mostrar esse dia para vocês. Agora a gente vai tomar um cafezinho rapidão, para depois ir conhecer os atrativos aqui. Nosso café é montado. Quer café? Repor as energias para iniciar nosso passeio, porque hoje a gente tem um guia catarinense. Já para nós vamos apresentar ele para vocês, né? Cafézinho tomado, últimos preparativos para darmos um rolé aí com nosso amigo Valfredo, que apelidamos carinhosamente de seu Catarina. Então pessoal, ontem já estava meio escuro aqui, mostrando para vocês aí o espaço onde nós dormimos, que é restaurante, bode e rei, da dona Adriana, que na verdade ela tinha esse restaurante, mas no momento está desativado porque ela está cuidando do seu marido, que é muito doente. Já conversamos um monte aqui hoje de manhã, inclusive tem um casal ali de Goiás, já trocamos experiências, papeamos bastante hoje aí pela manhã tomando o nosso mate e agora vamos ir lá, olha, já está apressando nós ali, tipo, vamos galera, vamos. Vamos apresentar agora o seu Valfredo, mais conhecido por nós, pelo seu Catarina, agora está próximo esse nome, que é lá de Santa Catarina, de Florianópolis, sem ele, o seu motorhome, aí está o barriga verde. Pesa mal, mas é o motorhome. Tinha vontade ali? Não está dos dois. Então, o seu Valfredo já foi até o Alasca, então, cheinho de placa aí. Vamos entrar aí para gravar melhor. Eu amo essas torneiras dobráveis aqui. Amei essa grade aqui também, ó. Deixar a louça escorrendo. Espelhinho básico, né? Foi ele e um amigo dele, que fizeram geladeirinha. Muito show. Quem sabe um dia a gente vai ter uma placa assim também, né, Fábio? Ah, vamos. Estamos caminhando aqui para visitar uma fábrica de couros. E olha só que interessante, é a segunda caixa que a gente vê aí. A gente acredita que a maioria das casas não tem água encanada. Aí a prefeitura coloca essas caixas de água bem grande aqui e o pessoal vem pegar, geralmente com aqueles galões de 20 litros. É água de poço, não é potável. Mas o pessoal usei para tomar banho, lavar louça. Interessante, curioso, né? E vindo para cá, nós vimos várias casas com reservatórios de água da chuva, né? Mas aqui na cidade a gente quase não viu. De repente tem as caixas d'água perto, daí o pessoal tem essa facilidade, né? Não faz essas caixas de água da chuva, então. Estamos caminhando devagarinho. Até lá dá em torno de 750 metros. Então a gente decidiu encaminhando mesmo, dar uma volta. Chegamos aqui na casa do seu Felipe, que trabalha com artigos em couro de cabra. Olha só que legal. Será que é só cabra ou cabrito, bote? Aí uma vizinha nos atacou aqui, ó. Perguntou se a gente queria água. Ela disse que não, que a gente tinha recém tomado. Perguntou se nós queríamos café. Aí já que ela ofereceu, né? Ela foi lá na casa dela buscar, porque aqui é a filha que mora. Resumindo, estamos tomando um café na calçada, aqui no meio de cabaceiros. O que vocês acham disso? E viemos conhecer aqui uma fábrica artesanal de utensílios de couro de bode. Aqui tem um bode, não era um bode, é o que sobrou do bode, né? E nós estamos aqui na loja artesã Aretada, e nós vamos apresentar para vocês o Felipe e o trabalho que ele faz. Vem aqui, Felipe, vamos apresentar. Esse é o Felipe. E faz muitos anos que trabalha com couro? Desde 12 anos, né? Então entende bem do bicho. 23 anos. Agora entregou a idade. E é você mesmo que faz tudo artesanal? Tudo. A gente pega a pedra, aí escolhe os locais. Cada peça tem um local melhor do couro. Essa peça do meio não pode esticar, entendeu? Essa peça aqui também não pode esticar porque a gente corta muito. Aí desenha, tem as formas, tem o molde, desenha tudo, corta a mão, fura. Faz as tirinhas, passa tudo e depois vai colorindo. É para a máquina, costura e começa a montar. E a tira, a parte colorida é couro também ou não? É couro. Mas é você mesmo que curte ele para ficar colorido? Que é o pinto. Pinto, é. E é uma tinta especial, tu é? É da Anilina. Anilina é gaúcha. E olha só o desenho da peça dele. É o lanquilhão. É, isso a gente chama cangaceira. Cangaceira? É. Olha aí, pera. Lindo esse trabalho, nossa. Os detalhes, né? Está saindo o chapéu aí também? Aqui é só o cotó. Aqui eu tirei só para... Está aperfeiçoando o corte? É, para ver como é que vai ficar, sabe? Na verdade a gente já fabrica o chapéu, a gente já faz. Está aprimorando. É, só que no couro de bode que a gente não faz. A gente faz em outro couro. Ah, sim. Não sei se o couro vem do sul, aquele tradição lá. Hum, sim. Que vem do sul. Aí como aqui a gente tem algum dessa couro de bode aí, estou tentando ver se fica legal. Ainda falta colocar o arame aqui para ficar armadinho, sabe? Fica bem armadinho, falta uma trança, tem um detalhe. E os buraquinhos aqui para dar a ventilação, pronto. Isso pode ganhar o elástico aqui. E o couro varia com a raça do bode também? Não, varia de tamanho. Mas a raça do bode, assim, não tem tipo de raça de bode que vai ter o couro diferenciado? Não, na verdade é tudo misturado os bodes aqui. Porque no couro do boi eu sei que tem, cada raça tem uma qualidade do couro, né? O couro é mais grosso. Essa para mim é nova. A gente chama bordão aqui, que é o pai de chiqueiro. É o bode que coagascava. Aí geralmente ele é maior que os outros. Aí pô, o couro dele é mais grosso. Porque eu sei que no sul a gente vendia. Antigamente o papacanehava o salgado e vendia. E daí tinha avaliado o tamanho do bode ou do couro. A espessura, se era um boi judiado que usava na vida, que daí é judiado. Aí fica ganhado. É, fica ganhado. O couro já é fragilizado. Já não é. Aqui a gente já não tem como escolher não. Tem que ser... Ah, sim. Tem que pegar tudo. Porque na verdade o bode ele não tem confinamento. Ele é criado. Ele já... Pronto, quem cria o bode já cria porque a região não lhe dá a possibilidade de você criar na cocheira. Só confinado. Só solto. Porque ele não come quase nada. Uma folha seca, um negócio. Até chupar a pedra de chuva. Eu tô brincando. É isso como tudo. Até arreia na praia, a gente já viu. Até arreia e coma. É. É. Chega até um barrancozinho assim, ele vai lá. Porque na verdade a necessidade, né, do ensaio minerais que ele tem, ele vai lá e... É. Eu acho que a gente não precisou a história, mas eu acho que pela história do bode, da cabra pra cá, pra região, é o que é mais resistente, eu acho, por causa do sol. É o único. É o único, né? Quer dizer que a ovelha é boa também. É porque a ovelha ela come muito. Ah, mas a ovelha da pelagem... Não, o couro da ovelha é o seguinte, ele é macio, ele é melhor. Mas aquela sem a pelagem que a história, porque aqui lá, se botar pra cá, eu acho que morre de calor, né? O bode, quando da época eu fui aqui, que não é tão frio que nem você ir lá, o bode morre. Ele tem que ir, a gente tem que arrumar um jeito e deixar ele num cantinho que ele morre. Por causa do calor, tem que estar? Por causa do frio. E agora tá friozinho. É, pô, tá aqui, chega, aqui em Cabaceiro, chega mais ou menos, o recorde foi 12 graus, acho que uns dois anos atrás. Ó, quem diria. Mas vai chegar até 18 de madrugada. Chega, chega, agora já tá esquentando, mas há uns dois meses atrás, chegava 15, 14. Lá por junho e julho, então. É, junho e julho, é, junho e julho principalmente, chega essa margem, entende? Assim, normal é 13, 14, 15. O anormal foi que foi 12. Ah, olha. Tô muito frio, pra gente aqui é frio demais. Tá bom. Alguma dúvida? E fala aí pra nós, Felipe, quais os tipos de acessórios tu faz aí com cor? Ah, bolsa, teateira, cola, mochila, necessaire, chapéu, alforja, sandália aqui eu não faço, mas a gente, todo mundo, a gente trabalha com, na verdade, quem trabalha com artesanato aqui faz tudo, carteira, chapéu, sandália, cinto, boné, tudo, mochila, o que tiver de cor, só que, tipo, já não dá pra eu fazer as bolsas, imagina se eu fosse botar outra coisa. Aí a gente, geralmente, separa, tipo, o meu irmão fabrica sandália, entendeu? Aí já tem outras oficinas que fabricam só cinto, só carteira, só outro tipo de bolsa, e assim vai. Tem desde o estilo artesanal, aquele estilo que vai pro shopping. Aquela bolsa com o couro bem acabado, sabe? É uma pegada mais industrial. Então, se alguém precisar de alguma coisa, pode te contatar aí, né? Pode sim. Ou visitar aqui a retada. Conhecer os processos, né? Isso. Vamos deixar aí na descrição do vídeo o contato do Felipe, então, pra vocês visitarem, entrarem em contato com ele. Hoje é sábado e ele nos recebeu mesmo assim, né, gente? E fica à vontade, a cabaceira tem, tem a Hollywood Nordestina, né? Tem o Pai Mateus, tem a Sápia de Ilã, tem os cultumes artesanais, tem a festa do bode rei, na época do começo do junho, de junho. É uma festa bem divertida e tranquila. É, nossa, muito sossegada. Muito sossegada, não tem, nem briga. Só o bode briga. Só fofoca. É, só os bode briga. Então tá, muito obrigada, viu, Felipe? De nada. O Felipe tá mostrando aqui como é que é o desfeiramento de processo dele, e é pro corte, ó. Aí, vamos supor, aqui eu vou... Você tem que pegar o modelo, só o molde, só... Consigo, deixa eu pegar um. Como é que faz o corte no molde? Aqui, ó. Na verdade, eu... Ó, aqui, ó, tem um riscado. Tá, primeiro tu desenha... Eu risco, é. Aí, vamos supor, ó. Eu tiro os pedaços aqui. Com o nó eu seguro, com a outra eu... Corta. É. Porque, como eu falei, anteriormente, ele tem uma elasticidade, entendeu? Aí, como é artesanal, o carro vai sair perfeito. Sim. Mas sai de um jeito que dá pra gente ir modelando, modelando e vai ajeitando. Então, o corte é tudo manual mesmo, né? Tudo manual. É, depois do corte, ainda eu furo ali pra espontar, pra colocar essas tirinhas aqui. E aí, vai fazendo esses detalhes, então. Aí, depois a gente vai pra marcar e costura. Na verdade, antes, a gente vai pra colocar os detalhes, depois a gente costura. E começa a montagem de uma bolsa normal. Vários processos, né? Sim. E aí, tem o limite pra ser a faca aí, né? Só. Tá certo. Pra deslizar bem. É. Outro processo aqui que o Felipe falou, é que todo o retalho que sobra, ele vai acumulando aqui. Porque pra tudo, ele dá utilidade pra fazer acabamento no artesanato dele, quando ele faz as peças. E é uma forma de aproveitar o couro, né? Sim. Um projeto sustentável. Aproveita até o último pedacinho. Isso aí. E estamos caminhando aí de volta, agora em direção a outro atrativo, agora gastronômico, aqui da cidade de Cabaceiras, que inclusive é a esposa do Felipe, que trabalha. Nós até perguntamos pra ele se ele não fazia capa pra carro, pros bancos, né? A gente que tá andando agora bastante no litoral, em praias. Queríamos comprar, de repente, uma proteção assim que durasse mais tempo. Mas ele comentou que teria que ser um couro industrial mesmo. Não esse couro que ele usa, porque diz que ele mancha. Então, não rolou a nossa capa. Teremos que ver em outro lugar. Mas é interessante. E o legal é que ele foi sincero, né? Porque ele podia fazer, vender e os nossos bancos iam ficar manchados de esqui. Solta tipo uma gordura, assim. Mancha. Então, infelizmente, não deu. Mas muito legal o trabalho dele. A gente ficou bem feliz em conhecer. Mais uma casa com um telhado cheio de cactos. Muito curioso. A cidade aqui é tão organizada e bonita que olha só como é as plaquinhas das ruas aqui. Até as placas são temáticas, gente. E todas as ruas que a gente passa tem nuvem. Eu amei as luminárias aqui da avenida. Olha só. Imitando um cacto. E eles colocam o bico de luz na flor, então, do cacto. Muito lindo. Ó, linha fachada dessa casa, gente. Que coisa mais linda. Tudo feito com um pedacinho de azulejo. E aqui do outro lado da rua tem outra. Nossa. Muito lindo. Amei. E agora nós estamos aqui com a esposa do Felipe, a Elane, que trabalha aqui numa cooperativa da cidade. Explica um pouquinho mais, Elane. É, nós somos uma cooperativa. Trabalhamos com leite de casa. A gente coleça o leite dos produtores aqui, farmaceiros, e de mais 22 municípios, em torno de 150 quilômetros, mais ou menos. Nossa. São 420 produtores que fornecem pro lacinho. E aí a gente beneficia, em média, 5.500 litros de leite de cabra por dia. Aí a gente faz a entrega pra programas institucionais e também transforma a parte desse leite em 5% da tradução e derivado de leite de cabra. Aqui nós temos alguns dos queijos, né? Que a gente produz. Aqui nós temos o famoso João Grilo, né? E nós temos que, na verdade, é uma homenagem, né? A obra da papadecida que foi gravada por um cabra de filhas. E aqui nós temos outros tipos, né? Então, o queijo branco tradicional, o tipo reino. Aqui nós temos o cabra real, que é uma homenagem às matrizes, né? Que fornecem a matéria de clima. O gold black, que é o cabra preta. Temos também pimenta calabresa, orégano. E aqui o João Grilo que eu passei pra vocês. E qual é que é a diferença pro natural, no caso? O natural... O que tem de aditivo, assim, no gosto? Sim, o natural, ele é apenas leite de cabra, né? Usa unicamente o tipo de cultura. E os demais vão modificar a cultura, né? Cada um deles são culturas diferentes, que é o que faz a modificação do sabor. E que define isso durante a maturação. Porque mesmo aqui, né? São todos queijos maturados, mas todos na embalagem, da forma como estão, continuam indo o processo de maturação. Mas, por exemplo, esse. Eu tô vendo aqui que ele é mais amarelado, né? O que que ele tem de diferente do natural? O branco tradicional. Aqui ele vai ter duas culturas, diferente da cultura, que é o fermento que a gente utiliza. Ah, tipo as bactérias. Isso, exatamente, as bactérias. E ele é todo amarelo porque é bem característico do nome que a gente deu a ele, né? Porque João Grilo era conhecido na Altaquim Aparecida como mais amarelo do sertão, né? Então, a gente deu um queijo totalmente amarelo, da linha amarela dos queijos. Diferente do cabra real. Ele é um queijo envolto por uma película amarela, mas dentro ele é de massa branca e uma massa úmida. Hum, diferente também do tradicional. Diferente também do tradicional. E o preto é o que aqui? Porque ele é bem quietinho, né? É, o Goat Black, ele também é branco, né? No interior. É uma cultura totalmente diferente dessa aqui. Então, esse aqui, quanto mais tempo de maturação ele tem, mais macia a massa vai ficando. E tem muita gente que, inclusive, compara ela no período maior de maturação com a massa da moçarela. E a gente escolheu o Goat Black, né? Primeiro, o nome em inglês, né? Americanizado, pra se juntar, aproveitar essa questão, essa pegada da rola de Nordestina. E cabra preta, porque a gente cresceu ouvindo isso dos nossos antigos, né? Os nossos avós, os avós diziam que o leite da cabra preta era o leite mais forte que tinha. Crianças e idosos, que tinham algum problema de saúde, eram tratados com o leite da cabra preta e reagiu muito rápido. Que, na verdade, né? Como não existiam os estudos na época, eles não entendiam que era o leite de cabra, né? Independente de ser da cabra preta, da cabra marroma, da cabra branca, que o leite de cabra tem menos gordura, é mais forte. Então, as pessoas que consomem, tem com certeza uma diferença muito grande das pessoas que consomem o leite de barra. E aí, a gente resolveu homenagear, né? Tanto os nossos antepassados e jogar também essa pegada na colher de Nordestina. E esse vermelhinho aqui, que diferencia? O vermelho é o tipo reino, né? Nós somos os pioneiros no tipo reino de leite de cabra. E aí, a gente fez exatamente o mesmo processo do queijo do reino, o famoso queijo do reino, só que com o leite de cabra. Então, o interior é de massa amarela, assim como o tipo reino, né? Ele é o corato natural e o rupum. E na parte da sua casca, é o corato tradicional também, que a gente usa o corato tradicional. E natural, que é o do carmina coxudim. Ah, sim. Eu já vi que é usado em várias coisas na gastronomia, assim, né? Inclusive, em vários produtos de mercado, né? Para ter essa coloração, né? Exatamente. Avermelhada. E em relação, assim, à intensidade de sabor. Se fosse para classificar, qual seria o do mais forte para o menos forte? Bom, o João Grilo, a gente tem, ele é um queijo, inclusive, ele está um queijo novo, né? Aqui. Mas ele já tem o gosto mais apurado, né? Não do leite de cabra. Então, as pessoas falam muito, ah, o queijo tem gosto de leite de cabra e tal. Porque o leite de cabra, por isso só, ele já tem a sua característica diferente do leite de barrigo. Mais forte. É. E que é muito característico dele. Então, ele é um queijo novo, esse aqui. Mas ele, quanto mais tempo de maturação, mais forte ele fica. Ah, é? Eu achei que fosse o contrário. Não. Todos eles. Quanto mais tempo de maturação, mais ele pode modificar a questão do sabor, da acidez também do queijo. Então, se tu quer um queijo mais suave, o de cabra, é melhor tu pegar o mais novo. É, eu acho que todos, no geral. Porque se você pegar, por exemplo, um queijo minas padrão, se você pegar um queijo novo, ele vai ter um sabor. Se você pegar um queijo de oito meses de maturação, você vai sentir. Você pode colocar os dois no mesmo lado. Você vai ver que é uma diferença muito grande. Porque a maturação não tem isso. Ela modifica tanto a questão da massa, quanto a questão do sabor. Interessante. E depois dele, qual é? Esse é o mais forte, então, né? É. Ele tem um sabor mais acentuado. E depois dele? Depois dele, se a gente for para o lado mais picante, vai ter o de pimenta, que é o de pimenta calabresa. E eu tenho também o de arueira. Aqui, que é conhecido como pimenta rosa, que é uma planta na riva. E aí, em seguida, vem o pico reino e o roto pleco. Entendi. Sendo o tradicional mais suave, então, entre a mesa. Mais suave que ele. Nossa. Vamos levar, né, Fábio? Vamos. Agora nós chegamos na hora boa, né? Porque como é que nós vamos comprar uma coisa que nós não vamos nem experimentar, né, gente? Que ele funciona. É, então, ó. Ela está oferecendo aqui para nós o João Grilo, que é esse amarelinho que está aqui do lado, ó. Vamos ver, que é para ser um sabor mais intenso, né? Vamos experimentar, então. Olha, 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 olha. Olha, olha. Que bonito. Hum, o cheiro está bom. Eu gosto de queijo forte, assim, mais encorpado. Ele lembra mais do palizão. Hum. Até crocante. Bom. Eu sou queijólatra, né? Tanto que no início do canal, nós gravamos a festa de queijo, que é a festa do queijo lá em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. E a gente não podia deixar de passar aqui neste lugar, que inclusive foi o seu Catarina, que nos apresentou, o Alfredo. Tu não fica brava com esse apelido, né? Não. É apelido, porra? Isso aí. Então, seu Catarina. Muito bom, gente. Aprovado. Para quem gosta de queijo mais intenso, encorpado, é o lugar ideal para tu vim comprar aqui. E olha só, a peça do tradicional, vinte e cinco reais. Imagina. Valor super em conta aí. E vocês acham que parou por aí? Não, minha gente. Eles não têm só vários tipos de queijo. Tem também iogurte e doce de leite. Gente, esse aqui é sabor morango, né? Sabor morango. Vamos ver, então. Iogurte de cabra. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia tomar isso um dia. Vamos lá. Tá na parada, velho. Tudo é possível. Então, tem um gosto mais intenso, assim, que parece que até intensifica o próprio gosto da fruta, sabe? Bem interessante, assim, diferente mesmo do gosto de vaca, no caso, iogurte de vaca, né? Não aprovado. Tomaria tudo disso, né? E ganhamos um presente aqui. Olha só que legal. Um litro do iogurte, então, que a gente acabou de experimentar. E olha que interessante o nome da marca. É bem regional aí, né? Tem tudo a ver com a região. Então, gente, a Helena está me explicando para nós que eles só trabalham com iogurte, que é feito 100% do leite da cabra. Diferente da bebida láctea, que geralmente vai ser 100% de soro. Olha só. É uma coisa que, às vezes, tu vai no supermercado também, né? E tu não se dá conta da diferença do iogurte para a bebida láctea. Então, ó. Qualidade garantida aí. Tu nota também que o iogurte em si, ele é bem mais grossinho, né? Mais denso. E a bebida láctea, então, vai ser bem mais linda. O que, com certeza, influencia aí no sabor. Então, queremos agradecê-la. E muito obrigada pelo presente, pela degustação. Eu que agradeço. Desejamos. Pra receber vocês aqui. Desejamos muito sucesso aí para a cooperativa. E, inclusive, vamos trocar experiências aí com a festa de queijo. Quem sabe nós vamos ter uma festa de queijo de cabra. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E estamos saindo aqui da cooperativa. Uma coisa legal que a Elane falou aí para nós é que a cabra, ela pode dar de 4 a 14 litros por dia de leite. Olha só que interessante. E foi uma experiência muito legal, galera. Nós comemos queijo de cabra uma vez na vida, lá na cidade de Lajeado, uma cidade vizinha. Sei lá, uns 10 anos atrás, porque eu acho que na nossa cidade tu nem encontra. Numa loja lá de vinhos e tal. E, sério, gente, foi o melhor queijo que eu experimentei na minha vida. E encontrar isso aqui foi um presente, porque vocês sabem que eu amo queijo, né? Então, nossa, foi muito legal. E venham conhecer, galera. Venham aí valorizar aí o comércio local, porque, bah, além das coisas de qualidade, né? Tu é recebido, assim, de uma forma... Bom, vocês viram ali, né? A senhora ofereceu café para nós no meio da rua. Depois, um outro vizinho veio conversá-la com nós. Também ofereceu água, café, a receptividade do povo daqui. É a primeira impressão, as primeiras experiências, assim, que a gente está tendo aqui na Paraíba. E a gente está muito admirado. Nossa! Parabéns aí ao povo paraibano. Acho que a gente vai tentar mais no meio por aí. Tem coisa para visitar aqui. Pesquisa, conversa com as pessoas locais. É muito interessante. Ontem não mostramos para vocês, mas aqui também tem um mercado público. A dona Adriana falou que a feira aqui acontece na segunda feira. Então, hoje é sábado aqui. As bancas estão fechadas. Informação importante aí. Se tu tiver início da semana aí e querer vir dar uma olhada, acho que vale a pena a visita. Estamos aqui com a Maria no Museu Histórico aqui de Cabaceias. E vale a pena a visita, gente. Até porque, olha só, a gente recém chegou e já ganhou uma provinha aqui do xixi de cabra. Meu Deus do céu, gente. É uma bebida típica aqui da região. Olha que bonitão. Então, não é de cabrita, porque a cabra é a mãe da cabrita. O xixi é de cabrita. Saiu com a filha da filha da cabra. Então, provem. E a gente olha que as pessoas vão brindar, porque tem uma história que se não brindar é 10 anos sem amar. Então, na dúvida, informa de vocês que estão na estrada, na casa, mas na estrada. Não uso livre, isso não tem amor. Eu vou brindar aqui, porque ele tá com o telefone, mas aqui pra beber é ele. Não sei se é sempre fácil. É pra não perder o amor por cabaceiras também, né? Também. Aí tem um ritual pra não perder o amor por cabaceiras. É tomar xixi que cabe segurar no peixinho do bolo. Aí sentindo o bolo. Ah, mas é que eu faço isso? É a foto desse bolo aqui. Esse bolo, esse escato de bolo, tá lá na frente. Ah, sim, eu não monto mesmo. Aí você segura o cachilito, a Lizzie faz três pedidos. Tem que ser do animal, não pode ser humano. Mas pode ser três? Não é dois? É três. Só não pode levar financeiro porque a crise é mundial, nem pode resolver. Tá melhorando, mas acho que... É porque o testículo que segura pra fazer pedido pra dinheiro é o do boi. E lá nos Estados Unidos, e aqui é essa parte 100 metros. Ah, entendi. E aqui é pra combinar com o Hollywood também, não é? É. Entendeu? Não sei se é sempre fácil. É, porque lá é do boi, aqui é do bode. Entendeu? Tem toda essa relação assim. Experimenta aí. Espera. Vamos lá. Para o seu. Eita. Que xixi bom, meu. Merece um bero ou não? Não. Não, meu sim. Vai sair um bero ou não? Saiu um bero. Não, um bero não sai. É só fazer bero. É, ó, simples assim. Vai. Bé. Ai, que delicado. Já saiu um bero bem. É, é, é. Já é um bero mais. Então é o único que eu faço com cachaça, banho, limão, leite e cabeça. É. Como faz pra ficar dessa cor? Não sei se é sempre fácil. Essa frase que eu tô falando muito pra vocês é uma frase do óbvio. Só sabe que foi assim. É, que às vezes muita gente chega aqui e deu promessas sem jeito, deu promessas engraçadas. Né? Eu quero saber que essa é bonita, que é isso. Então, gente, na verdade, o xixi de cabrita é uma brincadeira, né? É devido à coloração da bebida, como vocês estão vendo aqui. O mais interessante de tudo é que na composição, então, tem o leite de cabra. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Ter o leite e sair desse jeito assim. Interessante. E já chegamos aqui no restaurante da Dona Adriana, que não é mais um restaurante. Então, o que a gente queria comentar com vocês é que conversando com ela, esse espaço aqui onde ela mora é onde acontece boa parte da festa do bode, que acontece aqui em junho. E esses espaços aqui, essas cercas que a gente achou um capricho ontem, são colocados bodes aqui em exposição. E essas casinhas aqui, que a gente gravou para vocês na entrada da cidade, que ficamos na dúvida se moravam pessoas ou eram somente cenográficas, dizem que eles fizeram para o filme, mas na frente é um muro e atrás tem as casas. Então, na verdade, é meio a meio. São cenográficas, mas atrás, então, tem as casas das pessoas. E essa estrutura aqui, que parece um palco, é o local de desfile da garota bode-rei. Que, olhem só, que curioso, elas desfilam com um bode. E é avaliado tanto a beleza do bode como da garota. E esse poste aqui atrás não está aqui em vão. Aqui eles fazem a competição de quem consegue pegar uma bandeirinha lá em cima do poste e enchem o poste de sebo. Dona Adriana falou que até hoje ninguém conseguiu. E agora aqui estamos nós com um chimarrão novo indo para o morro do letreiro Hollywood Nordestina tentar gravar um pôr do sol para vocês, né? Estou vendo que umas nuvens intrusas já fazem presença neste dia. Mas é o que temos, né, minha gente? Às vezes o sol não se põe no horizonte, mas o céu fica bem lindo, bem colorido. Estou me sentindo uma cabra dormindo dentro do curral. Então, agora que a gente descobriu o que é ali, simbora lá, então. Nossa porteira da cidade. Se você não sabe, aqui tem uma porteira em Cabaceiras. Sim. Vou mostrar para vocês. Eis a porteira da cidade de Cabaceiras. Aqui do lado dessa cerca, ó, tem um monte de melão de São Caetano. Vocês já conhecem essa frutinha aqui, ó? Olha que linda! E dentro tem uma semente vermelhinha que dá para comer. A folha é muito bom para diabetes. Vou apanhar essa aqui. Se tu já conhecia, comenta aqui embaixo. E se tu não conhecia, comenta também. E aí vou abrir a fruta agora para vocês. Olha só que linda! Olha só que linda essa fruta, né? Dente. Dá para comer essa fruta. Tá bom. Só que lá no sul, era uma fruta muito grande, assim, que dá o gote. Vamos ver. O bom é que a fruta grande, ela tem os caroços maiores, né? Daí tem mais pouca. Essa aqui parece ser muito doce. Vou espalhar umas frutas. E aí E aqui está nosso almojanta. Um ovo frito com cuscuz bem temperadinho, que delícia, o vizinho está no telefone aí. Oi, você tomou banho? É, hoje é sábado, né? É, está meio fraca aí a água, né? Está me gravando para dar tchau? Pode ser. Então tá pessoal, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.